Não aceitou o nosso fim Tá se mordendo por dentro, cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz antes de esquecer Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz antes de esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz antes de esquecer Tá se mordendo por dentro, 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 tá se mordendo De você Eu já fiz noite esquecer Sem saudade De você Eu já fiz Hoje esquecer Muito bom! Se inscreva no canal